Pô, não sei quem me acompanha nessa, mas que saudade do General, né? O General é um dos grandes líderes, talvez o líder que sobrou desse time do Atlético. Antes você tinha três pilares muito claros ali, junto com o Santos, junto com o Nicão. Mas o General ficou, pra mim, o maior zagueiro da história do clube. Um cara que ele passa segurança pra qualquer sistema defensivo. Se o Atlético tiver com o Zé Ivaldo, com o Pedro Henrique, com o Lucas Fasson, com o Nico, e tiver o Thiago Eliano, eu tô tranquilo. Mas ele tá fazendo falta, machucou o ombro, né? Uma lesão meio incomum. Mas na pré-eleção, acho que foi no jogo contra o Libertá, cara. Tem nos bastidores lá, tá bem legal. O Thiago Eliano fala um negócio que eu acho que representa muito o sentimento da torcida. Ele fala mais ou menos o seguinte. A gente tá cansado de ganhar sul-americano. O Atlético já é bicampeão, né? 2018, 2019, 2020, 2021. Então, quatro temporadas, assim, o Atlético conquista dois títulos. Agora, a gente quer o Brasileiro e também a Libertadores. E dentro desse discurso, como eu falei, que eu acho que a torcida do Atlético acompanha bastante, tem muita coisa envolvida. Então, vamos conversar sobre o assunto. Será que o Atlético já consegue olhar pra uma Libertadores da mesma maneira que olha pra uma Sul-Americana? Então, chega mais, vem resenhar comigo. Deixa like, se inscreve no canal. E, obviamente, mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e a UnitedG. Seguinte, rapaziada. Eu lembro da penúltima ou ante-penúltima rodada do Brasileirão de 2020. A gente foi enfrentar o Grêmio fora de casa. O Atlético vinha numa arrancada muito legal no segundo turno. Foi enfrentar o Grêmio no primeiro tempo onde a gente criou a maioria das chances. Teve chance com o Cittadini, teve chance com o Nicão, teve chance com o Jadson. Não fez o gol. O Tassiano, num Grêmio que ainda acho que era comandado pelo Renato, ele entra e acaba as chances do Atlético se classificar pra Libertadores de 2021. Muita gente até comemorou na época. Não sei se vocês lembram, porque falavam assim. Pô, melhor ir pra uma Sul-Americana, onde a gente tem chance de título, do que ir pra uma Libertadores, onde naturalmente a gente não competiria. E a gente ganhou a Copa Sul-Americana. A gente foi lá e realmente ganhou a Copa Sul-Americana numa campanha que eu considero, assim, bem retocável. A primeira fase você tem ali um momento de descuido, onde a gente perde pro Belgar. Mas tirando isso, o resto são vitórias e algumas boas vitórias, como os jogos em casa. O Atlético ganha todos os jogos em casa daquela primeira fase. Golei o América, passa bem da LDU, passa bem do Pé-Arault e ganho do Bragantino. E é uma campanha que o Atlético sempre esteve entre os favoritos, sabe? O Atlético sempre esteve entre os melhores da competição, independente de quem fizesse a lista. Era claro que o time, mesmo com o Gustis Falco, ao longo da temporada, ele tinha total chance de conquistar a Sul-Americana. E eu acho que a derrota ou a dificuldade faz parte da vitória. Boa parte do fato da torcida do Atlético não valorizar mais a Sul-Americana, o que eu acho um erro, eu acho que a Sul-Americana precisa ser valorizada, assim, pelo grande título que é. Se, por exemplo, pegar um time que eu acho que tem um tamanho semelhante que o Atlético, a própria Roma, cara. A Roma que ganhou agora a Conferência League. Se ela ganha duas Ligas Europa, ela vai ficar, porra, amarradona. Se um Poterhan ganha duas Ligas Europa, porra, vai ficar amarradão, sabe? Se um Borussia Mönchengladbach, se um... Enfim, não sei se são times do tamanho do Atlético, mas times relevantes no país. Então, acho que a gente tem que valorizar nossas conquistas internacionais. Mas, compreender que é esse momento de salto, também é um momento importante. Porque, assim, óbvio que existe um desnível claro e cristalino entre os times e entre as competições. Os times que você enfrenta na Sul-Americana é de um nível tal, e os times que você enfrenta na Libertadores é de um nível tal. A grande questão é... Um time campeão da Sul-Americana, como é que ele entra na Copa Libertadores? Eu acho que o Atlético não entra na primeira prateleira da Libertadores. E uma primeira prateleira de Libertadores é muito parecida com a primeira prateleira do futebol brasileiro, né? Que você tem Flamengo, que você tem Atlético Mineiro, que você tem Palmeiras. Quem quiser, os mais empolgados podem botar o Corinthians, sabe? Você tem a companhia de um River, muita gente tá falando de um estudiante. Então, acho que o Atlético, ele enfrenta desafios na Libertadores, ou vai enfrentar desafios na Libertadores, caso queira pensar no título, bem parecido do que enfrentaria numa Copa do Brasil. E a Copa do Brasil do ano passado, ela ensinou muito pro Atlético. Porque foi um Atlético que, na base da mentalidade, da experiência, da capacidade técnica também, do não desistir, elimina o Flamengo num 5x2 agregado, num confronto que o Atlético joga muito. Então, qual o recado esse 5x2 deixa? Que, bom, o Atlético consegue passar de um time como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro. Óbvio que era um Flamengo num momento ali complicado, mas o Atlético conseguiu se impor num Atlético de Alberto Valentim. Podemos lembrar. Mas a final também é um choque de realidade. Porque eu acho que naquela final, óbvio, o Atlético tava morto, mas eu acho que dificilmente a gente conseguiria tirar aquele título do Galo. Então, dá pra entender também como esses times estão à frente do Atlético. Mas aí a gente entra num grande ponto. O Atlético melhorou. O Atlético hoje é um time melhor do que era na temporada passada. Aí você vai me perguntar, quanto melhor? E eu não vou saber te responder. Porque, tecnicamente, é um time muito melhor. Tecnicamente é um time muito melhor e questão de elenco é um time melhor ainda. Isso aí, pra mim, não tem dúvida, sabe? É um time que consegue ficar melhor com a bola, se encontra mais fácil. Tem jogadores que amadureceram, sabe? Aí a gente vai entrar, tecnicamente, muito melhor. Mas a gente vai entrar na questão física. Também acho que fisicamente é muito melhor. Até pelo fato de ser um time mais jovem. Ano passado, em 2021, a gente tinha referências que, em vários momentos, sofreram por questões físicas. Como foi o caso do Terence, como foi o caso do Nicão, sabe? Como foi o caso, sei lá, até mesmo de um Léo Cittadini. Esse ano é um time mais jovem, um time com mais pulmão, um time que resiste melhor e consegue ser mais competitivo ao longo dos jogos. Sabe? É um Atlético que consegue ser mais competitivo, consegue ser mais resistente ao longo das partidas. Aí você tem, taticamente. Taticamente, eu acho que ainda não é melhor. Mas eu acho que é questão de tempo. Sabe? Taticamente, o Atlético, ele tá se encontrando. Esse 4-4-2 barra 4-2-3-1 do Filipão. É um esquema que tem muito potencial. O Filipão, em alguns momentos, tem pensado até num 4-1-4-1, quando você bota três volantes e abre os dois pontos, sabe? Então, é um caminho que tá se seguindo ali pra um acerto tático. A gente já falou da questão técnica, a gente já falou da questão tática, a gente já falou da questão física. Agora entra o grande ponto. A questão mental. O Atlético, pensando nessa mudança de patamar, de parar de olhar pra uma Sul-Americana e olhar pra uma Libertadores, ele precisa ter um mental muito forte. Por que eu tô dizendo isso? Porque é um mental que vai obrigar esses jogadores a acreditarem em contextos muito mais complicados. Acreditarem que dá em uma competição muito mais difícil. Ano passado a gente tinha o Nicão. Ano passado a gente tinha o Santos. Ano passado a gente tinha o Kaiser, que tinha um mental maravilhoso. Sabe? Jogadores que passaram muita coisa com o Atlético, vivenciaram, aprenderam. Esse elenco atual, ele vai passar muita coisa com o Atlético. Ele vai vivenciar. Ele vai aprender. É um elenco que vários desses jogadores que chegaram nessa temporada, eles têm contratos longos. Sabe? Então, daqui a duas, três temporadas, a gente pode ainda estar vendo com o Ed, o Canobio, o Vitor Roque e outros jogadores aí, sabe? Então, acho que essa temporada, se o Atlético conseguisse sobressair da maldição das oitavas, eu já acho que é uma temporada de mérito na Libertadores. Sendo bem sincero, eu acho que passar das oitavas é o meu grande sonho, assim. Passar das oitavas da Libertadores é o meu grande sonho. Passando das oitavas, é o famoso tudo pode acontecer também, né? Passando das oitavas, é o famoso absolutamente tudo pode acontecer. Então, acredito também que o Atlético pode crescer na competição. A Libertadores proporciona isso. Os sorteios podem favorecer, o Atlético pode crescer na competição. Mas, eu ainda acho que é um time que está amadurecendo. Eu acho que ainda é uma equipe em formação. Pegando um Palmeiras da vida, óbvio, que a Arena da Baixada pode fazer a diferença. Consegue uma boa vantagem, segundo no Allianz Parque. Tem o Filipão, que eu acho que grande parte do poder mental desse time não está em campo, como era na temporada passada. É até engraçado. Ano passado, no banco, a gente tinha um personagem como Valentim, que não representa poder nenhum. E esse ano, a gente tem o Filipão. Então, a gente inverteu, né? Antes era um poder mental no campo e não no banco. Desse ano, é mais no banco do que no campo. Então, é ver, acompanhar. Eu não tenho grandes ambições, como eu falei, para mim é passar das oitavas. E eu acho que ter uma ambição condizente com a situação do time faz parte do processo. Porque seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar o seguinte. Pô, gente, a gente tem que ser campeão dessa porra aí, mano. A gente tem que ser campeão dessa porra aí e não tem para ninguém. Seria muito fácil, vocês querem um amarrador com o discurso. Mas eu acho que é passo a passo. Óbvio que em alguns momentos você dá um passo maior e sobe 3, 4, 5 degraus de uma vez. Mas eu acho que é passo a passo. E o próximo passo que o Atlético tem que dar é passar dessa maldição dessas oitavas de final. E óbvio que passar dessa maldição dessas oitavas de final significa passar em primeiro no grupo, basicamente. Porque a lista de primeiros colocados, os oito primeiros colocados, você pode ter um Colom, você pode ter um Estudiantes, que são times mais acessíveis. Mas de resto é River Plate, de resto é Flamengo, de resto é Galo, de resto é Palmeiras, de resto é Corinthians. Aniversários de um nível realmente muito alto, sabe? Não que eu tema, não que eu tema. Eu acho que o Atlético ele consegue, o Atlético ele aprendeu a jogar esse tipo de jogo. O Atlético gosta de jogar esse tipo de jogo. Mas eu entendo que é muito mais difícil uma classificação contra times desse naipe do que times como o MLEC, do que times como o Serro Portenho, sabe? Nesses times aí eu acho que o Atlético tem total condição de ir avançando. O Atlético, cara, é um time assim que tem uma força ainda que ele vai descobrir, sabe? O Atlético tem muita força que ele ainda vai descobrir. Não é um Atlético que tem noção de onde pode chegar. Talvez isso leve tempo para descobrir, talvez seja mais rápido. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, um Galo sentiria muita dificuldade de enfrentar a gente, sabe? Se a gente botar ali uma linha de quatro bem definida ali, o Gumoura, Christian, Cuide, o Canóbio, Abner, porra, Thiago Eliano voltando, Pedro Henrique voltando, o Kelvin ali bem protegido pela direita, o Terence como esse protagonista na frente, alguém como esse centroavante brigando, aí tem que ver quem vai estar o melhor. Eu acho que a gente bota dificuldade. Não sei se vai dar para passar, mas que a gente bota dificuldade ali, a gente bota dificuldade. Vai ser legal curtir o amadurecimento dessa equipe, velho. Muita gente é um pouco impaciente em relação a isso, mas vai ser bem legal curtir o amadurecimento dessa equipe. Quero saber o jogador que o Cuide vai virar daqui a algumas temporadas. Quero saber o jogador que o Canóbio vai virar daqui a algumas temporadas. O jogador que o Vitor Roque vai virar daqui a algumas temporadas. E tem muito material humano, dá para pensar em muitas estratégias. Estratégias de contra-ataque, de um jogo mais posicional. O Felipão tem muita coisa na mão. Vamos ver, vamos ver. Mas em breve a gente vai poder estar falando de conquista de Libertadores, não só de título de Sul-Americano. Não tenho dúvida disso, rapaziada. Tamo junto é nóis. Forte abraço.